Olá meus amigos, tudo bem? Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração. Olha pessoal, essas aqui são as sementes, né? Já limpa, tá vendo? Ela já tá limpa, tá? Tudo selecionado, tá vendo? E agora só a gente enviar, tá bom? Caso você queira ter interesse das sementes, das ravenalas, o álbum do viajante, nós temos aqui irmãos, tá bom? É a semente fresquinha, nova, tá? Ainda tô limpando ainda ela, eu creio que vai chegar uma bacia dessa cheia, eu acho. Eu creio que ainda vai chegar uma bacia dessa aqui, cheinha ainda. Ainda tem aquele saco grande lá, ó, pra poder limpar todinha ainda, tá vendo? Só tirei ela do cacho e cortei e agora eu tô fazendo a limpeza dela, né? Ainda tô limpando ainda, tá vendo? Aqui deve ter umas 5 mil sementes aqui, ó, umas 5 mil sementes aqui, ó, deve ter, entendeu? Ainda vou fazer o teste dela ainda depois, né? Vou jogar ela na água, tá? Aquela aqui boiar eu jogo no lago, aquela aqui afundar eu separo, certo? Então tá aí. Estão tudo abrotando lá, tá vendo? Já tá tudo abrotando, tá vendo? Tudo abrotando, tá? Aqui, ó, tá vendo? Que linda, tá vendo? Tudo abrotando, então tá aí, né? Mostrando pra você que a semente é a semente de qualidade, tá bom? Caso você queira adquirir as suas sementes, tá aí. Sementes para todo o Brasil. Um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe.